Oi, eu sou a Luziana Lully Brasil e hoje eu vi ali a notícia de que estão prometendo, prometendo contratar médicos e enfermeiras e técnicos de enfermagem do exterior, porque está difícil, muita gente daqui não está conseguindo, não está fazendo curso de enfermagem, nem de medicina, e por quê? Porque é caro, né? É caro. Então, o que acontece, precisam contratar estrangeiros. E é aí que vocês entram, né? Tem muita gente de, como é o nome? Muito Muhammad vindo, né? Não tenho nada contra. Então, mas se eles vêm, significa que vocês também podem vir, né? Os brasileiros, eu estou lançando assim porque a câmera está caindo e eu tento ficar segurando, mas eu não queria ficar na minha mão porque eu balanço também, então estava aqui. Então é isso, é o que eu queria dizer para vocês. vocês, vocês vão, vocês têm que saber o que vocês precisam saber. Vocês precisam traduzir o tempo de serviço de vocês, porque não pode ser uma pessoa que começou a trabalhar agora, eu acredito, né? Mas você tem que saber inglês ou francês, dependendo do lugar que você vai ser. Mas no caso eu estou falando daqui de Alberta, então a Alberta fala inglês, né? Então, você vai no site do oficial do Canadá, lá tem dizendo qual é a numeração para a sua profissão, e aí você tenta imigrar com essa, que é o Express Entry, quando eles estão precisando daquela função. Logo, logo vão precisar, mesmo os bombeiros dizendo que não tem necessidade, que não pode contratar bombeiro de fora, logo, logo eles vão precisar, porque já começaram os incêndios aqui, nem está quente desse jeito, assim, eu acredito que tem uma turminha que começa a fazer fogueira. Outro dia, eu não sei se esse vídeo vai antes ou depois, mas outro dia, eu ia passando numa rua ali, e eu vi, a pessoa deixou o meu nome, é tipo uma churrasqueira, não é uma churrasqueira, é um negócio assim, de ferro, que parece um negócio de pneu, que bota um fogo dentro, só que encheu demais e o papel caiu no chão, e o chão tem grama, e a grama estava seca, e começou a queimar. Então, aquilo ali para se alastrar para casa é no instante, né? Vocês sabem, quem é bombeiro sabe, então, assim, tem esse problema aqui, as casas são de madeira, ou material plástico, né? Então, pega fogo. Então, é isso. Fiquem de olho, se vocês querem. Ah, quem quer vir trabalhar, eu já fiz no vídeo anterior, vocês podem também tentar como trabalho temporário, o povo de limpeza, cuidador, até limpeza sem experiência, né? Também pode ser por fazendas, fazendas já vão começar a produção, então vão precisar de pessoas, e é isso. A vizinha vai ali passando na porta. Então, obrigada por ter assistido, beijos e fiquemos com Deus.